como é que tá o tempo cinzento no inverno aqui é bem azulzinho mas nessa época do ano de agosto até dezembro tá cinzento chega o sol tá amarelado tá vendo que não é calcado só devido a poeira isso aqui é poeira e fumaça na atmosfera olha como é que tá não sei se vocês estão conseguindo ver aí cada qualidade da imagem da câmera do celular mas na sua região também tá assim empoeirado cinzento o tempo né tá aí na sua região e aqui na calcaio do sul tá assim ó e é porque a usina é a usina de asfalto que tem aqui há uns 300 metros da minha casa ela não tá funcionando que quando está isso aqui a gente não vê nada nessas matas aqui você vê de tanta fumaça olha como é que tá vou mostrar aqui a serra olha ali pro lado da serra você não vê nem a serra direito embaçada de tanta fumaça tá vendo fumaça e poeira você não vê nem nada no verão você consegue ver aquelas outras serra lá mas no inverno aliás é o contrário no inverno você vê no verão não tem que tá assim aí chega a forma aquela camada ali ó a camada ali de chegar amarelada poeira fumaça como é que tá na sua região também tá assim comente alguma coisa e aí